Olá, eu sou o Bruno Suter, tudo bem? Hoje eu vou fazer um pequeno tutorial de como ter um cobertor de animais vivos para te aquecer no inverno. Te aconselho primeiramente que sejam gatos, porque gatos eles gostam de dormir muito, e no inverno eles gostam de ficar muito perto uns dos outros. Então é simples, é só você criá-los com muito carinho e muito amor, para quando chegar de noite, no inverno, você ficar simplesmente parado no sofá. Eles simplesmente vão chegar e vão te aquecer com o seu próprio calor. Para que matar bicho, ficar usando bicho morto para se aquecer, se você pode usar o calor do bicho vivo, é muito mais legal. E você ainda preserva a natureza sem matar as pessoas, se bem que bicho não é pessoa, sem matar os animais. Veja. Simples, não? É só isso. Um beijo para você e para quem for da sua família. Tchau.